Quem passa as férias de verão nas praias paranaenses também aproveita os sabores do nosso litoral. A procura por peixes e frutos do mar tem sido grande e o movimento tem feito a alegria de comerciantes e de pescadores. Quem está de férias no litoral quer comer peixe fresco e para isso o trabalho dos pescadores em matinhos começa bem cedo. O Carlos e a equipe estavam no mar desde as duas da madrugada. No camarão a gente sai às duas da manhã, o pessoal que sai para o arrasto do camarão. E o peixe já sai um pouco mais tarde, já deixa a rede armada, né? Aí já sai um pouquinho mais tarde, sai por cinco e meia. O turista de Toledo, no oeste do estado, veio comprar peixe direto dos pescadores. Eu e a família aqui, a gente aproveitou para comer uma comida diferente e vamos comer um peixe aqui, né? Por isso a gente aproveitou e veio aqui direto para o pessoal aproveitar um peixinho fresco. Em Matinhos, a colônia de pescadores reúne cerca de 150 associados, mas de acordo com o presidente da entidade, o município tem hoje mais de 500 pescadores. Essa temporada com essa engorda da praia melhorou muito a pescadoria, a venda do peixe, né? E está dando peixe bastante e com isso o pescador ganha mais, o turista ganha mais, o veranista também, né? Vem para as praias de Matinhos para ver tudo isso, a beleza que está acontecendo aqui. Do barco, os peixes vêm aqui para o mercado municipal, onde o movimento é intenso. Turistas e moradores querem garantir um peixe fresco para a hora do almoço. Levar um robalhinho aqui para fazer lá em casa, para os amigos. Peixe fresco sempre bom, né? Sempre, né? Faz bem para a cuca, é o que dizem, né? Vamos ver se é verdade, né? De férias no litoral, essa família de Curitiba vem todas as manhãs ao mercado de peixes. E quem escolhe o almoço do dia é o pequeno Raul. O Raul, ele vem comprar o peixe dele toda manhã aqui cedo, para assar na churrasqueira. Hoje ele quer um tubarão, não vai ter. Com aumento do movimento, os comerciantes estão felizes da vida. Eu tenho, nós temos o atum, que está uma maravilha de venda. Ontem, saiu uma quantidade imensa, assim. Salteira, peixe espada. Todo mundo está vindo e está participando do nosso aconchego, porque realmente estão comprando bastante. Segundo os proprietários desta banca, as vendas de peixe nessa temporada cresceram mais de 90%. Passou aquela pandemia, que a gente estava precisando de movimento, né? E está ótimo, gente. É assim como você está vendo. É só temos a agradecer a Deus. Do comerciante ao consumidor, toda a cadeia depende do trabalho de quem vai cedo para o mar e retorna para a praia com um barco cheio de peixes. A vida de pescador é de gratidão, né? Gratidão com tudo que acontece na natureza, né? Você depende muito da natureza, depende da lua, depende do sol, depende de tudo para você ser pescador e fazer uma grande pescaria e ajudar todo mundo, né? A sua família e trazer o prato principal para os clientes, que é o peixe, né? O que vocês estão fazendo?